Obrigado aos peticionários e aos signatários desta petição, obrigado porque prestam um serviço à sua comunidade, prestam um serviço aos seus vizinhos, ao meio ambiente, prestam um serviço ao nosso país e nós hoje aqui, votando as resoluções que acompanham esta petição, podemos retribuir esse serviço cívico prestado ao nosso país, à nossa população e ao meio ambiente. Primeiramente, a bacia do lixo, aqui os peticionários falam de memórias longínquas dos tempos em que as crianças podiam banhar no lixo e nos outros rios seus afluentes. Hoje em dia, quem conhece a região sabe que particularmente agravado pela situação da seca e no verão, há o cheiro nauseabundo das explorações de suinicultura e há também um risco para a saúde do tipo de resíduos que são lançados para os rios da bacia do lixo. Ora, no nosso projeto de resolução recomendamos algo que é muito simples, que para as instalações pecuárias que já existem, haja maior fiscalização e reforço dos meios para as autoridades. Ou seja, aquilo que é ilegal tem que ser impedido de continuar a acontecer. E depois é preciso que haja consequências reais para quem não cumpre a legislação. E nesse sentido, ao aprovar o projeto de resolução do LIVRE, a Assembleia recomenda ao Governo que aumente as penas para quem não cumpra com a legislação. Mas depois, a montante disto, é preciso que o número de animais em cada exploração seja definido de acordo com a capacidade de tratamento dos influentes que cada exploração tem. E isto é do mais simples bom senso. Ninguém pode ter um tipo de exploração industrial ou comercial se não é capaz de lidar com as externalidades negativas que produz sobre as pessoas que estão próximas. E depois, ainda mais, é necessário que na atribuição de subsídios a explorações de suinicultura, que esses subsídios sejam atribuídos, sejam calibrados, dependendo da capacidade efetiva de tratar dos influentes. Além disto, será preciso fazer uma operação de recuperação do que já foi estragado. E para isso o Estado deve contribuir e deve utilizar estas multas levantadas sobre as suiniculturas que são transgressoras. Porque aquela memória que nos é dada aqui na petição do tempo em que era possível usufruir do lixo dos seus afluentes daquelas águas, esse objetivo, esse passado, é um passado que ainda pode e deve estar no nosso futuro. Muito obrigado.